O que é que vai entender quando vier? Nossa, peraí, peraí. Ah, vai tomar no cu, cara. Que o André é horror, ó. Caraca, ele é do... Ah, do... Caralho, eu vou gozar. Nossa, isso aí é... Ave Maria. Ai, meu cozinho. Caralho. Cara, o pacofone tá invertido. E eu não sei qual lado tá saindo o som direito, velho. Meu Deus, vai esplacando aqui no cu. Tá, 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 tá. Eu tô Mac, Mac... Eita porra. Eu tô Mac, Mac live, caralho. Nossa. Olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente. Olha pra frente marginal. É, caralho. Vai, rapaz. Tão querendo eliminar o streamer. Tem graça. Qual a graça? Tão quer nos aralhar parado. Aí, ó. Caralho, é bom. Fiquei meu, fiquei meu. Sai, cara. Mas guardei meu cozinho. Vai se fuder, cara. Manda o código de novo. Caralho, o bagulho tá fixado. Tá sé, cara. O que é isso, irmão? Ah, esse aqui é cruel. É eu? Puxa, é eu, é eu. Hum... Ah... Aqui eu vou azul jagatar, papai. Nunca desconfiei do meu jaga. Bufo! Aí, caralho. Vambora, porra. É dentro, é dentro. Eita, caralho. Agora é eu. É rosa. Você vai se fuder aí, zapi. Vai se fuder aí, zapi. Eita. Aí, vai querer ser viado. Aí, o que que deu aí? Se destruiu. Ué, quem é? Black Chip, Black Chip. Vai, bocado de viado. Vai, bocado de viado. Vai lá. Vai, Arcanjo. Vai, tu não é o bravo, Arcanjo. Vai, Brabão. Vai lá, Brabão. Faz a tua. Faz a boa aí. Se fode. Vai tomar no coelho, ó. Se fodeu. Vai acabar o tempo aí, viado. Ué, Arcanjo. Não entendi tu, não. Caralho. Poxa, viado. Arcanjo dormiu no ponto. É velho, essa porra. Não entendi ele agora, não. Apertei errado. Não, tu nem apertou, irmão. Tu só pulou pra trás aqui. Ficou aqui olhando pro botão. Olha o rosa aí, ó. Cara... Ih! Tomou no cu, Piranha. Aí você se fodeu, Biel. Nossa. Ah, não. É o AA, na verdade, né? Se fodeu. Um nome zoado desse aí tem que se fodeu mesmo. Olha lá, ó. Amarelão. Falei. 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 Vambora, vambora, vambora. Aqui o pai vai ser campeão. Tá ligado, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Se tu um vídeo. Nossa, velho, esse aqui vai dar merda. Mas essa galera vai focar em mim. Eu tô até vendo já o Slayer lá, ó. Vamos lá pra sair fora daqui, não, vixi. Ixi, esse mod aí é cruel. Aí, ó. Nossa, tem dois caras procurando e... Um já se matou. Ai, foi ouro. Foi ouro. Tá subindo outro aí, viu? Ixi. Só a cabecinha. Ei! Ei, caralho! Filho da puta! Pode banir. Pode banir, pode banir. Pode banir, pode banir. Ele acabou contigo, gente. Ele te coisou e te jogou pra fora do mapa ainda. Olha o Moraes escondido aí, irmão. O Moraes tá escondido aí, irmão. Nossa, ele sofreu a mesma coisa, Lipin. Mentira que ele caiu sozinho? Vambora, cara. O cara bateu nele jogando pra fora do mapa. Bem feito. Vem com isso. Vixe, o pato assim dá pra esquecer de tirar o Prime, irmão. Ó, louco, pai. Vai morrer aí dois viados. Vai morrer o 2 ao mesmo tempo, quer ver? Vai morrer também, vai dar o pulo duplo, quer ver? Se fudeu, se fudeu, se fudeu, o cara tem um molho, nossa, ele matou, cara, vem fudendo, mano, caralho, é só dar o pulo duplo porque esse cara morria, velho, onde é aqueles? Pesa minha pomba, o tanto de gente ganhando caixa, cadê a minha? Calma lá, rapazão, você nem jogou direito, nossa, esse daqui é zaralho, esse aqui a galera vai, nossa, ninguém vai, esse aqui todo mundo vai perder se tu virar, mano, ninguém vai querer ir, vai ficar, vai lá, vai lá, vai lá, pelo bem do streamer aí, galera, farra boa, tá desconfiado, caça, e aí, vai ficar batendo em mim? Vai, Zapido, vai, Zapido, vai, Zapido, vai, Zapido, a parra tua! Tu botou o Discord, Zapido? Eu mutei só pra botar o áudio no jogo pra não ficar estourado. Ah, tá, tá. Olha lá, olha lá, foi um, ó. Olha aí, ó. Tá de hack, tá de hack. Olha lá, os caras tão... Oxi, oxi! O cara tá chitando, tá chitando! Nossa, que isso, já descobriram já, qual é a parada, irmão, já descobriram já. Agora o foda é pular aí, irmão, sem a galera zaralhar tua parada, entendeu? Olha lá, ó. Mostrei o caminho já. Calma lá, rapazão, não é ass... Cara, aqui tem que ser ligeiro, mas essa galera é bura demais, irmão. Bicho burro do cara, hein. Caralho, animal, animal. Bicho animal do caralho, irmão. Caralho, ele viu... Ah, é pulado! Fica ligeiro aí, bobão. Vai confiar em todo mundo aí, confia no streamer. Caralho. Derruba a cancha, derruba a cancha que ele é viciado. Os dois se jogou. Os dois se jogou. Vai dormir, rapaz. Tu é doida? Ei, filho, tava dormindo aqui. Aí, ó. Tu não sabe como é bom, mano. Que é isso, irmão. Ixi, aqui eu perco. Aí, é batalha, é batalha... Aqui é com caranguejo, caranguejo aqui, hein. Sai, sírio, eu quero ficar sentindo mesmo, vagabundo. Bora, galera. É doido. Caranguejo, galera. Acelera, acelera o passo. Ó o Tantã. Opa. Já tá aqui o Tantã. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Vão matar esse caranguejo aí, que eu quero... Eu punho contra vocês, né? Contra o caranguejo não, meu irmão. Minha parada aqui é mais... É mais sinistra. Caralho! Não, mentira aqui... Não, não é possível, irmão. Não é possível. Receba. Receba a inteligência. Receba, trigal. Ah, o arcanjo ganhou. Puta. Eu falei, velho. Eu lembrei no arcanjo que ele é viciado, velho. Olha lá. Eu respondi já, Nicolas. Eu tava dormindo, né? Fala, minha, minha, minha. Eu não fiz nada. Ficou vivo. Ficou vivo. Será que no filme da saga Marvel é a tropa de elite? Tá, vai pra cá, hein? Não, é tu, mundinho. Chega aí, irmão. Mostra que tu é foda. Vem aqui ganhar. Pariu. Aqui vai dar eu, ó. Tem 21 pessoas tentando, irmão. Tem 20 perdendo, mas o cara disse que eu sou ruim. O meu amigo. Oxe, 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 oxe. Desenrolei. Foi tu, Zá? Aham. Deixa esses arrombados aí. Ó, o cara se matou sem pular, velho. Ó o outro. Meu deeeus. Os primeiros três da esquerda. O quarta da esquerda. Não, fala com você. Deixa os caras, deixa os caras. É, é só ir embora agora. Vai lá, vai lá. Vai lá. vai lá vai lá vocês que se foda irmão e atrás eu tô aqui ó eu sou um papai ei 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 fala da puta vai enviar e aí é cuidado na batom ver de novo o trigo caralho irmão e a galera lá que não vai passar lá ó agora vai sair ninguém passar lá lá putaria lá ó eu tava com medo de passar viado tudo se cara tá foda a parada legal ninguém se confia em ninguém irmão o arcanjo está lá teve mano sobendo divisão e tudo oi porra caixa de porra caixa de divisão celular mas irmão arcanjo você não vem não caralho vocês são muito puta porra é o caranguejo nossa é coisa melhor falei porque cachaça rapariga paredão tem irmão o amor mano tá cheio de bagulho cai do céu não mas é muito curto é o que é essa parada que é isso cara por cima na hora que eu pulei o bairro e caiu velho nossa mano nem vi a sombra eu pulei o cara vai morrer morrer morreu na hora que ele ganhou de novo e olha ele pulando os braços abertos eu te amar depois que ela me lago tô sofrendo igual tu sofreu quando o local tomou a suzante que eu acredito Nossa tu tá né ué ele não ganhou porque ele se matou alguém mandou o dinheiro um cinco cinco pés que tá de matar de novo essa porra e é aí adicionei brk valeu e aí 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 é igual a falar que vai falar É, mano! Caralho, galera! Tem que sair daqui! Tem que sair daqui! Tem que sair daqui, mano! Sai daqui! Ah, mano, não deu tempo, cara! Não acredito! O cara ficou vivo no canto! Não acredito, cara! Me fudendo, velho! Valeu, Berka! O bagulho não caiu, cara! Lá onde ele tava, mano! Vai ter a mão! Ué, qual foi? É contra o Tantan, galera! Calma aí! Nossa, faz pedra! Mas é fácil matar esse Tantan aí! Muita gente! Por que tem cara me trocar na bolinha de neve? Tá vivo ainda! Errei o pulo! Tá ali, Zap! Tá ali, Zap! Regaça, regaça pro Tantan! Regaça pro Tantan! É dois pulos, rapaz! Nossa, e salvo! Ah, Zap! Não tenho perda! Dois pulos! Ah, não foi salvo! Puxa, o arcanjo! Oxa, o Ceará aqui! Esse caracará, que bicho! Ei, tem um cara cheatado aí, meu irmão! Não é possível! Que cara? Um tal de caracará, irmão! O cara tá... Ele ficou parado! Passou por ele por dentro! Ele nem sentiu! O caracará, pra mim, o fitelar... Ele tava voando no meio do céu! Esse aí é eu, mano! Galassa! Tá titando no bagulho! Faz tempo já! Ué! Ixi! Ué, sobrou só o Dark! Burrou! Ah, o que é isso? Pra mim, apareceu que você saiu e... Ué! O dono do servidor saiu e... Caiu o Seven? O Dark ganhou! Só tem ele! Caraca, que difícil, velho! É, o servidor foi de... Rolou, que parada! É uma parada! Que parada é essa? Cara, e eu... E eu ainda não ganhei a caixa! Ele ganhou! Sai abre de novo! Pera aí! Pera aí! Aqui é a de time! Aqui é a de time, irmão! Aqui é! Não, galera! Minha empreenda não é live aí até sexta-feira que vem, só possível! Quenta a conta! Tá perdido, viu? Pera aí! 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 Toma filho da p... Caralho! Que linda, cara! Possa! Que isso! Tava no teu time já, velho! É... É que é muito bom esse amador! Psicolata? É! Isso aqui vai dar merda! Não deixe luz, não sei, o jogo deve ser igual... É, eu tô ligado pra dizer isso. É igual o Battle Beat. É igual o Battle Beat. É aqui, rapaz! É! Correram! Ai, filho da puta. Oxe! Deu nem tempo! Ah, qual é, viada? Essa galera tá me marcando, viada. Tem condição, não. Corre, tropa! Viado, viado. Pelo menos não aguento. Kong Fu Panda 4. Mano, a bomba explodiu muito rápido, velho. Eu pensei que a bomba ficava. 10.400. Calma, calma, tropa. Calma, calma, calma. Derruba esse Dark A, derruba esse Dark A, zapo. Esse filho da puta. Caralho, meu game. Ei, derruba esse... Derruba não, derruba não. Ei, ei, ei. Rapariga, rapariga. Foi ele aí, foi ele aí. Caralho, tu vai te matar, viado. Tu é doida. Isso, taca no Dark, taca no Dark. 5, 4, 3, 2... Ai, derruba. Maluco, eu dei um pulo ali, meu amigo. Fala, Lorena, como é que você tá? Isso é um caralho, hein, mano? Menina a boca. Ah não, esse aqui é muito chato. Vai vir um desgraçado, vai dar uma tapa, cara. Não, pior que tem pouca gente, tem... Ah, aqui também no cu. Eita, eita. Não, rapariga. Vai, Zappi. Entendi tudo já, Zappi. Entendi tudo já, já vi tudo. Cara, que maldade, irmão. Obrigado, faça isso, Zappi. Faça isso, faça isso. Não, Zappi, eu vi que ia fazer. Ah 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 ah. Cara, eu me mexi. Mexeu, Zappi, mexeu, velho. Nossa. Oxi. É o Cristiano Ronaldo ali no boneco? Ai, meu cozinho Oxi Ah, não, ele vai ganhar Esse lixo, como é que esse cara vai ganhar? O cara tá se matando Tá girando muito rápido, velho Gira rápido não Ai, meu cozinho Vai Vem trabalhar no Burger Shot Sendo de emprego Aqui, Jocho, tem de nada Ele vai ficar em choque Devine vai ficar em choque Devine vai ficar em choque Ele vai ficar em choque Vem, vem Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Agora eu quero ver agora que é o dois contra Quero ver se é esse bora caralho agora mesmo aí Ixi Aí, ó Agora é a verdade Vai ficar em choque Vai ficar os dois tudo no tapa igual ao louco Ixi, mas isso aqui é uma desgraça, viu Vamo Cara, tô comprando, coitado Cone, pô, desbanir Já desbaniram já Esse aqui é o Pama, pô, aqui tem Não, tá, desbanir ele ontem Por favor Agora que eu vi o arcaio de espada aí. Pô, eu preciso que os caras se matassem. Eles estão querendo... Nossa, morreu. Bem feito, filho da p***. Nossa, mesmo. Ia ser um nossa mesmo agora, viu? Você é um nossa. Ah, que me deu a escada, tio? Tem 50 segundos pra aguentar por causa de pedra aí, meu cara. Ai, caralho. Ai, porra. Morra, desgraçado. Irmão, o Dark Arcancer é a opção. Nossa, morreu o Dark. Ai, cara. Que isso? Tome pedra, filho. Já era. Caralho, pai. É muito bom, viado. Ai, carica. Pô, pior que tá faltando, né? Tá faltando aqueles modos pra... Aí, você ganhou uma caixa aí. Ganhamos. Que vale a caixa, irmão. O prêmio aí não importa de nada. Esses 17 milhões serve pra nada. Quem ganha de verdade... O prêmio aí não importa.